Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai brincar com a música Alecrim Dourado. A gente vai utilizar um padrão rítmico muito conhecido aqui no Brasil e que o mundo inteiro também conhece. Para isso, a gente vai dividir cada tempo em quatro partes. Sabe como? Utilizando as sílabas tacadinho. Para isso, a gente vai lembrar que usamos o TA para marcarmos o início do tempo. E nessa sílaba, vamos percutir com uma das mãos no nosso peito. Depois, vamos estalar os dedos nas sílabas CA e DI alternadamente. E vamos percutir o peito com a outra mão nas sílabas MI. Agora a gente voltou para o mesmo lugar. Conseguiu perceber? Olha só! TA-CA-DI-MI, 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 TA-CA-DI-MI. A outra novidade tem a ver com a forma com a qual a gente vai cantar essa música com nossos colegas. A gente pode cantar sozinho ou podemos cantar juntos. Muitas vezes a gente canta com o acompanhamento de outros instrumentos, não é verdade? A gente também pode cantar uns com os outros, utilizando outras vozes diferentes das nossas. Esse é um dos motivos pelos quais a gente aprende o solfejo. Lembra das sílabas musicais da escada musical que fizemos na primeira videoaula? Se não lembra, clica no card para dar uma olhada nesse conteúdo, é importante. Você pode rever as videoaulas para praticar outras formas de dividir o tempo que já estudamos, tá? Além de preparar a respiração e o corpo para isso. Temos uma playlist especial para isso, sabia, né? Vou falar nisso. Você estudou a melodia da canção? Se não estudou, vamos praticar agora. E melodia é a sequência das notas que faz a gente lembrar da canção. Tem canções que a gente nem precisa falar a letra da canção. Só a melodia já é bastante para isso. O solfejo da canção Alecrim Dourado é esse aqui. Solfejo da canção Alecrim Dourado é esse aqui. Solfejo da canção Alecrim Dourado é esse aqui. Agora vamos combinar essa melodia com a melodia da segunda voz, que é essa daqui. Veja como o solfejo vai ajudar a gente a entender. Um artifício que pode ajudar é ouvir uma nota de uma financeira. Um artifício que pode ajudar a gente a entender. Amém. 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 Agora o desafio é você combinar a segunda voz com a percussão da segunda voz. corporal que a gente aprendeu hoje. Você também pode reduzir a velocidade de exibição do vídeo, tá? Clica no card para você poder ver como alterar essa velocidade. Eu já gravei um vídeo sobre isso. A gente vai estudar outras vozes para esse arranjo, tá? Onde vocês vão poder visualizar a letra, o solfejo, num vídeo especial para esse arranjo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Muito obrigado por você assistir essa aula até o final. Espero que você tenha gostado dessa nova percussão corporal e da combinação entre as duas vozes. Na próxima aula a gente vai começar os preparativos para uma nova música para o nosso repertório. Mas não esquece de curtir o vídeo e escrever a sua dúvida ou opinião sobre as aulas aqui nos comentários. Ah, e você pode compartilhar esse vídeo com seus colegas para mostrar como pode ser uma aula de música, caso você ache que pode ser do interesse deles, né? Dele ou dela. Até a próxima aula, tá? Valeu, tchau, tchau. E aí